Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que já não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha pra você, eu digo que já não gostou dele e você não vê que ele está ficando de modem. Mas é ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Mas é ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Esse telefone que não para de tocar, está sempre ocupado quando eu penso em me falar. Quero então saber logo quem me telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Sou só de ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Mas é ciúmes, ciúmes de você Ciúmes de você, ciúmes de você Salve, salve, raça letra